Música Capitão, final de semana tranquilo em primavera? Nós podemos dizer que sim, né? Dentro da quantidade de eventos que nós tivemos aí, o evento aí da semana de trânsito teve sua finalização no sábado, durante essas 72 horas do final de semana, de sexta a domingo, nós foi registrando um total de 25 boletins de ocorrência e 4 boletins de acidente. Onde somente um teve vítima com escoriações, né? A qual foi conduzida para o atendimento e recebeu os tratamentos médicos. Dos 25 ocorrências, nós destacamos aí 5 furtos que ocorreram, né? Sendo que 3 ocorreram na sexta-feira, porém, desses 3, foram presos 2 pessoas e conduzidos para a delegacia devido a ter cometido os furtos, né? Nós estivemos registrando também aí um furto de veículo na sexta-feira e mais outro furto no domingo. Nesse furto também foi feita a detenção do elemento conduzido para a delegacia, né? Para a largura do lado de prisão e fragando delito pelo cometimento de tal crime. O capitão, houve também um roubo no Centro-Leste, né? Sim, nós tivemos aí um roubo e um comércio na Avenida Belo Horizonte, aí, né? Onde, por volta das 21 horas, o elemento capacete preto e brusa cinza, né? Estatura mediana, entrou com um revólver cromado, segundo informações prestadas pela própria vítima, qual anunciou um assalto, levando aí a quantia de 200 reais, somente após aí os 20 minutos que foi acionada a Polícia Militar após ter sido cometido tal situação. Foi realizado rondas no local, na busca por esse elemento, porém, não tivemos êxito aí na detenção do criminoso.